Bem-vindos aventureiros, a mais uma jornada pelas mitologias épicas do mundo. Hoje, adentramos o fascinante universo nórdico para explorar a intrigante história de Skull e Hatch, os Devoradores de Sol. Preparem-se para desvendar a emocionante saga da perseguição solar que ecoou através dos tempos. Skull e Hatch A Saga da Perseguição do Sol e da Lua na Mitologia Nórdica No cerne da mitologia nórdica, a árvore cósmica e Grásio assumem um papel de grande significado. Ela simboliza a ligação intrincada entre os nove mundos que compõem o universo nórdico. Entre esses nove reinos, dois deles são especialmente destacados, Asgard e Midgard. Asgard é considerado o reino dos deuses, a morada das divindades nórdicas. É um lugar repleto de majestade e poder, onde os deuses governam e traçam os destinos dos seres nos demais mundos. Por outro lado, Midgard é o mundo dos humanos, onde histórias, conquistas e desafios são vividos por aqueles que habitam essa terra. A árvore Grásio, entretanto, não é somente uma mera conexão geográfica entre esses reinos. Ela transcende essa ideia e assume uma natureza mais profunda e simbólica. Ela representa o ela entre todas as dimensões da existência, seja divina, humana ou até mesmo cósmica. Essa conexão vai além dos limites dos seres conscientes, alcançando os próprios astros. Ela sugere uma interdependência entre todos os elementos do cosmos, incluindo os corpos celestes como o Sol, a Lua e as estrelas. Os mitos nórdicos não apenas retratam uma relação entre deuses e humanos, mas também mostram como todas as partes do universo estão intricadamente conectadas por meio da Igrásio. Dentro do cenário da mitologia nórdica, as ligações entre os destinos divinos e os eventos celestes eram de importância vital. A crença em profecias que ligavam os feitos dos deuses aos movimentos dos astros era profundamente arraigada na cultura nórdica e lançava luz sobre os mitos que giravam em torno de Skull e Hatch. Esses dois personagens, filhos do temido lobo Fenrir, estavam intrinsecamente ligados aos astros. Skull era conhecido por perseguir incansavelmente o Sol, enquanto Hatch tinha a tarefa de perseguir a Lua. Essas ações não eram meramente simbólicas, elas representavam o ciclo eterno de perseguição celestial. Os nórdicos viam esses eventos celestes como representações diretas das narrativas dos deuses. A crença era de que, se Skull ou Hatch conseguissem alcançar e capturar seu alvo celestial, o Sol ou a Lua, isso desencadearia um evento de proporções catastróficas, o Ragnarok. O Ragnarok era a batalha final, um evento apocalíptico onde os deuses enfrentariam seus inimigos em uma luta que resultaria na destruição e renascimento do mundo. Portanto, a profecia conectava a perseguição dos lobos celestes ao destino dos deuses e à iminência do Ragnarok. Essa interação entre os destinos dos deuses, a ação dos lobos celestes e os movimentos dos corpos celestes adicionava camadas de complexidade significado aos mitos nórdicos. Refletia uma percepção profunda da interconexão entre o divino, o celestial e o terreno, destacando a importância dessas narrativas como parte de uma compreensão holística do universo nórdico. E aí, exploradores da história? Se você está tão apaixonado por mitologia nórdica quanto nós, temos uma oferta que vai aumentar ainda mais a sua paixão. Em parceria com a Amazon Associados, estamos trazendo uma seleção especial de livros incríveis sobre a mitologia nórdica, perfeitos para mergulhar ainda mais fundo nesse universo. De guias completos a contos épicos, essa coleção vai satisfazer a sua curiosidade e te transportar diretamente para o mundo dos deuses, heróis e criaturas míticas. Imagine ter acesso a conhecimento que te levará para dentro das lendas de Asgard e Midgard. Quer descobrir os segredos por trás das histórias de Skoll e Hatt? Ou talvez queira explorar a mitologia nórdica de maneira mais abrangente? Esses livros vão te levar em uma jornada épica através dos mitos e mistérios desse reino ancestral. Então, não perca a oportunidade de adquirir esses tesouros literários diretamente da nossa parceria com a Amazon. Acesse os links na descrição abaixo e adicione essas obras incríveis à sua coleção. Que o Jim abençoe sua jornada pela sabedoria dos nórdicos. Aperte o cinto, inscreva-se no nosso canal e vá para a descrição para explorar a nossa seleção de livros sobre mitologia nórdica na Amazon. A aventura continua em cada página. Vamos lá! Na mitologia nórdica, Skoll é um dos personagens mais marcantes, um lobo feroz e determinado que tem uma tarefa singular, caçar a carruagem da deusa do Sol, Sol. A cada amanhecer, Skoll inicia sua perseguição atrás dos destemidos cavalos Arvaque e Ausvid que puxam a carruagem dourada pelo céu. Seu objetivo? Devorar Sol e mergulhar o mundo na escuridão. Mas a história de Skoll não está sozinha. Ele tem um irmão, Hath, que compartilha um destino similar. Hath, o caçador da lua, também busca alcançar sua presa, a lua personificada na figura de Manny. Juntos, esses irmãos desempenham um papel crucial no complexo ciclo mitológico conhecido como Ragnarok. Ambos os lobos são descendentes de Fenrir, um lobo gigante, e netos do astuto deus Loki. Seus laços com essas figuras poderosas trazem um elemento de intriga e conexão com os eventos míticos mais amplos. O destino final de Skoll e Hath está intimamente ligado ao Ragnarok, o cataclismo final da mitologia nórdica. O devoramento do sol e da lua por esses lobos representa um momento de escuridão e caos que culmina nas batalhas épicas e na inovação do mundo. A história de Skoll é um lembrete da rica tapeçaria de histórias que a mitologia nórdica oferece. Ela nos convida a explorar o equilíbrio entre luz e escuridão, criação e destruição, em um ciclo eterno de transformação. Após a tempestade de destruição que é o Ragnarok, emerge um novo mundo das cinzas, uma terra verdejante que aguarda uma nova geração de deuses e seres humanos. Skoll, junto com seu irmão Hath, desempenha um papel central nesse renascimento cósmico. O Ragnarok é o ápice da batalha entre deuses e caos, mas também é o ponto de partida para um ciclo eterno de renovação. Imagine um cenário onde a escuridão e a destruição abrem caminho para um recomeço vibrante e cheio de vida. É nesse ponto que Skoll entra em cena. Skoll, o implacável perseguidor do Sol, simboliza a escuridão que eventualmente engolirá a luz. No entanto, sua perseguição incansável faz parte da grande dança cósmica, conduzindo o universo a um ciclo de renovação. Ele e seu irmão Hath são símbolos da dualidade, representando a constante mudança entre luz e escuridão, criação e destruição. A nova terra verdejante é um símbolo de esperança, e nesse novo mundo, uma nova geração de deuses e seres humanos encontrará seu lar. Skoll, juntamente com Hath, testemunha e participa desse ciclo eterno, onde o fim é apenas um prelúdio para um novo começo. Assim, a história de Skoll e Hath nos relembra da interconexão entre os reinos dos deuses, dos homens e dos astros. Uma lembrança de que, mesmo nas mais escuras das noites, a luz sempre retorna. E assim, desvendamos mais um mistério das eras passadas, uma história que ecoa através do tempo. A mitologia nórdica nos presenteia com ensinamentos sobre a natureza do universo, a luta entre a luz e a escuridão, e a inevitabilidade da mudança. Ao explorarmos essas lendas, não apenas nos conectamos com nossas raízes, mas também encontramos reflexões profundas sobre o mundo que habitamos. Se você gostou dessa viagem pelas entranhas do passado, não deixe de se inscrever no Caminhos da História e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos futuros episódios repletos de descobertas e maravilhas. E para aqueles que desejam apoiar o nosso trabalho e contribuir para que possamos continuar a trazer mais histórias épicas até vocês, fiquem à vontade para fazer uma doação. A chave Pix estará passando na tela agora. Obrigado por embarcar nessa jornada conosco, aventureiros da história. Nos encontramos no próximo capítulo de Descobertas Emocionantes. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho